Ha ha ha, é CTS, disparo acionado, potoca gera guerra Viaja não filho, só quero que é meu Viaja não que o bagulho tá cabuloso Quem dá tiro leva tiro, essa é a lei do morro Potoca gera guerra e eu nem entro nesse jogo Só quero que é meu, não cresça os olhos que é dos outros Viaja não que o bagulho tá cabuloso Quem dá tiro leva tiro, essa é a lei do morro A rua é droga e bar, nós tamo aqui é pra somar No corre do cifre tem mais de mil que quer brindar Potoca gera guerra e eu nem entro nesse jogo Só quero que é meu, não cresça os olhos que é dos outros Na rua, na guira tem outros moleque no corre fodido da vida Vagabã quer luxar, quer desfrutar da grana inícita Mosca, pato, venta, mando a vinticata Formigueiro tracionado nos rádios de lá pra cá De APGOMG em Uber, Abarrachon Tamo junto a Nandia, sigo bem divino e aqui a tribo Então bolas, nota, estica pras dondoca Aquelas que é brincar dentro da toca A maloca desce um head pra brindar Potoca não cola, então deixa eu no meu lugar No bang é só bandida e zoião, sai pra lá Viaja não que o bagulho tá cabuloso Quem dá tiro leva tiro, essa é a lei do morro Potoca gera guerra e eu nem entro nesse jogo Só quero que é meu, não cresça os olhos que é dos outros Viaja não que o bagulho tá cabuloso Quem dá tiro leva tiro, essa é a lei do morro Potoca gera guerra e eu nem entro nesse jogo Só quero que é meu, não cresça os olhos que é dos outros Tô viajando né fi, cantando pra subir Vai subir que nem balão por balelar na minha babi Sua rotina é pá no rói, não puta dogba Fala até o que não deve de fama nos bagda Nob M&M faz elampejar de fundo Nama no bico da automática, na boca do tabuco Cai na bala, língua piada, a gente corta no estilete O ramelão, bomba exclusiva, rabo de foguete, APG, OMG Segue na mesma bagaça, dando um basta nos fofoca Conversinha afiada, dá cá minha cota Sai zica, FDP, presentinho pra balelinha, picuinha, se fuder Os formiga tá de cima, senta ripa, corta o pipa Leva mal, não feio, não viaja, não firma Pega o dragão, siga o pneu no corpo do safado Mete bala, acendo o pique, vejo o cu, morrer carbonizado Filha da puta, é assim, cai na mão Viaja não, que o bagulho tá cabuloso Quem dá, leva Essa é a lei do morro Só quero que é meu, não cresça os olhos Quero os outros, potoca, causa guerra E eu nem entro nesse troco Viaja não, que o bagulho tá cabuloso Quem dá tiro, leva tiro Essa é a lei do morro Potoca gera guerra e eu nem entro nesse jogo Só quero que é meu, não cresça os olhos Quero os outros, viaja não, que o bagulho tá cabuloso Quem dá tiro, leva tiro Essa é a lei do morro Potoca gera guerra e eu nem entro nesse jogo Só quero que é meu, não cresça os olhos Quero os outros Fecha o bico, trava a guerra, zica e para a guerra Costura a boca, tuca, aguenta o sangue, espirra na viajada Contenção das lojinhas, os palhaços tatuados Potoca gera guerra e sangue coalha, nós falo Na lei do 15, 3 desce, 5 tá amarrado Viaja na ideia, cururu é pau no lugar O que é que quer é pai que barra, macha lenta não é crescente Na chola de drão, talibã puxa o tapete Puxa o beco, empunha o ferro, escama é pra nós na banca Potoca gera guerra, atrai chave de trama Só não soma com as lojinhas fiel, as balanças De APG, OAMG, a cara rasga na metra Corre com a cara na farinha, com as pedra de crack no bolso Bem-vindo ao espetáculo, palco do calabouço Sem vendar a cara, sem maquiar o jogo Potoca gera guerra e nós gera Potoca amor Viaja não, que o bagulho tá cabuloso Quem dá tiro, leva tiro, essa é a lei do morro Potoca gera guerra e eu nem entro nesse jogo Só quero o que é meu, não cresça os olhos, quero os outros Viaja não, que o bagulho tá cabuloso Quem dá, leva tiro, essa é a lei do morro Só quero o que é meu, não cresça os olhos, quero os outros Potoca causa guerra e eu nem entro nesse jogo Tchau, tchau 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 Tchau